Vamos dividir 3.771 por 8 e vamos fazê-lo usando o algoritmo da divisão. A primeira coisa a ver é se 8 cabe em 3. Não, 8 não cabe em 3, por isso avançamos. Será que 8 cabe em 37? Claro, 8 vezes 4 é 32, 8 vezes 5 já é 40, é demasiado grande. Portanto, 8 cabe 4 vezes em 37. 4 vezes 8 é 32, para 37 faltam 5. Para que percebam o que se passa aqui, o que estamos a fazer é apurar quantas vezes 8 cabe em 3.700. E vimos que 8 cabe 400 vezes em 3.700. Este 4 vai ficar na casa das centenas. E 400 vezes 8 é 3.200. Se subtrairmos, 3.200 a 3.700 dá 500. Vamos voltar ao nosso algoritmo da divisão, mas é isto que estamos a fazer. Quando dizemos que 8 cabe 4 vezes em 37, estamos a dizer que 8 cabe 400 vezes em 3.700. Mas vamos continuar. Agora temos aqui este 5. Como já vimos, vai estar na casa das centenas, porque é, na verdade, 500. Está na altura de baixar mais um valor posicional. Baixamos o 7. E agora, vemos quantas vezes é que 8 cabe em 57. Na verdade, estamos a ver quantas vezes é que 8 cabe em 570. 8 cabe em 57. Vejamos 8 vezes. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 6 é 48. 8 vezes 7 é 54. Portanto, pomos aqui o 7. Como já vimos, 7 vezes 8 é... Não, enganei-me. 8 vezes 7... Parece que não sei a tabuada. 8 vezes... Cabe, de facto, 7 vezes. Mas 8 vezes 7 não é 54. É 56. Esta sempre me confundeu. É 56. 57 menos 56 dá 1. Pomos aqui o 1. E agora, temos mais um valor posicional para baixar. Temos... Vou usar uma cor que ainda não tenha usado. O azul, por exemplo. Temos 1. Agora, vamos ver quantas vezes é que 8 cabe em 11. 8 cabe uma vez em 11. 1 vezes 8 é 8. E agora, como não temos mais casas para baixar, ficamos com o resto de 3. Então, 8 cabe 471 vezes em 3.771. Ou 3.771 a dividir por 8 é 471. E o resto é? O resto é 3.